Comando PNTL município Manufahi realiza patrulha Lauainho distância quilômetro cia. Patrulhamento né, halau e reposto administrativo sami município Manufahi. Comandante polícia município Manufahi, superintendente Zoni Viana das Regras explica patrulhamento Lauainho rode consolida serviço polícia nian ato hak basicbe comunidade onde nafatin fahe informação conaba regra se estado de emergencia. Sim, corre, comando PNTL município Manufahi, halau patrulha Lauainho distância por volta nove quilômetros. O objetivo primeiro é consolidar confiança entre polícia e comunidade. Comandante Nihateten, durante patrulhamento Lauainho, nota katak iha sida dambal unibé kontrauna regra se estado de emergencia. Harai, katak, distância um metro né, precisa e tem que formar não embebe. Ele usa máscara e faz lima roçava, não é importante ter isso. Mas na realidade, hoje, comando PNTL, há muito comembro sir harai, katak, e a bala se cumpre, mas bala começa em contra. Mas dever, obrigação, alcança a polícia, continua e depois a nós e o espírito de moragem na pandemia passando. Tendo comunidade sir harai, para hoje sir harai, continua, mantém respeitável e tem lei nebem estado forçai. Ele é obrigada com a pandemia covid-19. E entretanto, situação de segurança em município Manufahi, Lauha Kmatik. Huzi Manufahi, Reni Silva, RTTL.